Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisioterapia Dia, eu sou Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisioterapia Dia e hoje a gente está com o convidado externo, que em breve será interno, nosso grande querido amigo aí, Paulo Bastos. Tudo bom, Paulo? Tudo certo, Foco. Beleza, tudo tranquilo. E Rafael Pesceca Light. Tudo bom, Rafa? Tudo ótimo, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Paulo, um prazer ter você aí com a gente para discutir um assunto polêmico de novo, né? Assuntos polêmicos, a gente gosta de assuntos polêmicos. Sim, com certeza. E lembrando que nossos podcasts estão em todas as plataformas de podcast e tudo mais, então sempre lembrem de dar aquele like, dar aquela curtida, dar aquela avaliação, que para a gente é muito importante, para a gente poder conseguir difundir mais toda a nossa informação e principalmente o papo de hoje, né? Então, Paulo é um cara que é um amigo virtual, né? A gente ainda não se conhece presencialmente, mas sempre está se encontrando em todos esses cursos de dor, os cursos do Léo Ávila, né, Paulo? E, por favor, se apresente para quem não te conhece. Bem, Foco, primeiramente, prazer, Rafa, falar de novo contigo aí e todo mundo que está escutando a gente. Espero que seja útil, né? Quem é Paulo Baixos? É um cara, acima de tudo, com história pessoal de sofrimento gastrointestinal, com sintomas diversos e daí, na minha opinião, vem muito da motivação de buscar isso dentro da profissão, né? Então, desde cedo, eu enveredei por formações que já, de certa forma, abordam o visceral na nossa profissão, né? Então, fui passeando pela osteopatia, fiz uma especialização em quiropraxia, daí fiz a formação no método Bosquet, fui professor ali do método, aproximadamente uns dois, dois anos e meio. Daí foi quando eu me deparei, né, com aquela mudançazinha de chave que, às vezes, a gente cai sem esperar, de olhar pra ciência, olhar pra metodologia, na verdade, voltar a isso, porque isso foi uma coisa sempre muito presente pra mim na época de graduação, com os projetos de iniciação de pesquisa e tudo, né? Então, nesse momento, né, de me deparar e tentar seguir um caminho próprio, analisando literatura pra ver o que a fisioterapia poderia fazer pra alterações viscerais, dores viscerais, com foco, né, em alterações da digestão, eu me surpreendi, sabe, Fouco e Rafa, assim, positivamente com o repertório que a gente tinha disponível e ninguém, até então, parecia mostrar aquilo pra fisioterapia, né? Pro fisioterapeuta que a gente poderia se apropriar daquilo dali. Então, eu fui meio que sintetizando tudo isso, organizando algumas palestras, algumas aulas, até surgiu um convite, cara, pra eu fazer uma palestra pra equipe de gastroenterologia do Hospital das Clínicas, daqui de Pernambuco. E aí, é nessa hora que a gente treme na base, né? Porque ou eu vou sair de lá esculachado, né, enfim, isso não tem nada de sensato no que você tá apresentando, ou eles vão gostar da ideia. Eu acho que não vai ter um meio termo aí, né, tipo a Santos. Então, pra minha surpresa, né, eu fui, bem, meio desconfiado, mas vou apresentar, deram o que der, beleza. E aí, estavam lá a preceptora e a orientadora do programa de pós-graduação de mestrado, no caso, das Ciências da Saúde, daqui da Universidade Federal, que, no caso, assim, responsáveis pela linha de pesquisa em gastroenterologia. E daí, depois da aula, a pessoa perguntou, e foi aquele momento, assim, me surpreendeu muito, elas vieram falar comigo sobre a possibilidade de a gente desenvolver algum projeto juntos. E eu fiquei muito surpreso, e aí elas falaram assim, ó, só que o concurso é daqui a 15 dias, a prova lá do magistrado, e você precisa fazer o concurso. Se você passar, aí, beleza, a gente começa a conversar. E aí, eu, enfim, meti a cara no material que era necessário, passei, deu certo. E, desse momento, né, que a chave virou, foi jogar a fisioterapia dentro ali da pesquisa, dentro da ciência, trazendo, obviamente, para o consultório e para os cursos, né, acompanhando. Eu sou, essencialmente, clínico, tá, Fugo? Mas com esse pezinho aí que já pude vivenciar de pesquisa, eu acho que dá uma outra noção para o clínico do que pode ser feito ali na frente do paciente. É muito enriquecedor. E é isso, cara. Montei o curso Somato Visceral, desde 2016 presencialmente, e de 2020 para cá, no modelo online, adaptado aí à pandemia. E o grande objetivo é esse, é sintetizar o que a gente tem na literatura, de, obviamente, né, boa evidência, para mostrar para o fisioterapeuta que ele pode atuar na dor visceral crônica, principalmente, né, ou na aguda, o que é que ele pode fazer, né, para não fazer besteira, e doença gastrointestinal, que aí não é só dor, entram outros sinais e sintomas que vão além da dor para a gente poder intervir também. É basicamente isso. A missão é essa. Não, legal, Paulo. E isso é muito interessante, né, porque por mais que o seu background seja diferente, você veio por outras vias, já buscando a questão visceral, né, a gente acaba se encontrando no mundo incomum, que é o mundo da dor, né, o mundo da ciência, da dor, e eu acho que está acontecendo isso com diversos caminhos, né, então, quando a gente pensa em ciência, a gente pensa em evidência, acaba, dificilmente a gente consegue discernir muito, né, e diferenciar muito para onde que a gente está fazendo as coisas. Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante, né, e a gente acaba tendo que quebrar muitos preconceitos nossos para falar assim, nossa, existe uma linguagem comum e existem diversas vias de atuações. E quando a gente fala da multifatoriedade da dor, da multidimensionalidade, com certeza a questão visceral é uma delas, e como você mesmo falou, muito pouco explorado. Então, assim, o seu papel, o seu trabalho na fisioterapia acaba sendo essencial para a gente conseguir explorar um campo novo e acaba sendo um grande mercado, né. Agora, em vez de lidar com ortopedista, que é o nosso caso, né, você está lidando com o pessoal da gastro, de outras profissões, outras profissões de especialidades médicas, e isso é uma coisa muito importante para entender. E me fala um pouquinho, a questão da dor visceral, vamos começar pelo inverso, me fala assim, quais são esses principais preconceitos que você sofre diariamente em relação à dor visceral, se ela existe, não existe, né. Fala para mim um pouquinho do que você sofre aí, dia a dia, dando as suas aulas, Paulo. Vamos nessa. Cara, eu acho que para isso é fundamental entender uma cronologia, né. Tanto no desenvolvimento da ciência em cima da dor visceral, como no desenvolvimento da dor visceral para a nossa profissão. São dois caminhos relativamente distintos, mas que ajudam a entender essas distorções, essas interpretações, às vezes, meio equivocadas que a gente pode ter, tá. Então, no sentido da ciência, dor visceral é uma coisa que retarda muito a ser explorada, né, pela dificuldade que envolve você avaliar dor visceral, né, comparativamente à dor musculosquelétrica, pelo acesso que você tem. Isso aí já é um grande fator. E aí, assim, o que contribui para essa dificuldade é que nas primeiras tentativas de avaliação, por exemplo, com o início de cirurgia, né, você acessa o tecido visceral, né, os estímulos que eram usados para poder avaliar isso, por exemplo, pérforo cortante, estímulos de superfície pontiaguda, não provocavam muita coisa naquele tecido. Como no tecido neural, digamos assim, né, você abrir a cabeça de alguém e você fizer esse tipo de estímulo no córtex, a pessoa não vai relatar muita coisa, porque não existe ali receptor adaptado a isso, que é o caso das vísceras, né. Então, demorou muito para a gente entender os estímulos que nossos septores viscerais respondiam, que não são os mesmos estímulos músculosquelétricos, digamos assim, né. Então, basicamente, estímulos mecânicos e químicos ali de ordens de distensão em órgãos ocos, de compressão em órgãos maciços, ou o lado químico inflamatório, né, associado às alterações inflamatórias, são os principais estímulos que eles respondem. Então, quando a gente entendeu isso, as pesquisas começaram a se desenvolver muito, e isso é coisa de pouco tempo para cá. Então, existe realmente um gap muito grande quando você compara. A proposta de Descartes lá atrás, daquele circuito todo da dor somática, digamos assim, com o que a gente conseguiu já, até hoje, desenvolver. Mas já tem bastante coisa. O que dificulta hoje, basicamente, é a questão ética, o que, obviamente, faz todo sentido. É diferente você estudar dor visceral e você estudar dor musculosquelétrica pela gravidade que envolve você ali, avaliar determinadas condições viscerais ou provocar alguma coisa, entendeu? Até mesmo em animais, obviamente, né? Então, a gente tem que ter toda essa noção. E, de outro lado, como eu te falei, esse outro caminho, né, da nossa profissão, eu vejo que dor visceral, ela veio para a fisioterapia muito por intermédio das formações de terapia manual, sobretudo a osteopatia e tal. E com esse entendimento que, talvez hoje não, mas por muito tempo ficou longe ali do critério metodológico científico, né? Então, tomou, talvez, uma conotação meio... Não necessariamente mística, mas, assim, aquela coisa do cara que tem o poder nas mãos de avaliar se o órgão está mais para lá, mais para cá, que eu sinto, que eu percebo. E quando a gente joga isso na confiabilidade, né, para avaliar, para curar-se, a gente vê que não faz muito sentido, né? Então, acho que por essas duas vertentes, um contexto histórico de ciência mesmo, pela dificuldade de acesso e entendimento e pela questão cultural, talvez, né? E isso é uma coisa muito de Brasil mesmo, tá? Porque a osteopatia aqui, ela ganhou muita força com a chegada do pessoal de fora e tudo, a gente conhece bem essa história. A nossa profissão vinculou, né? Quando a gente pensa assim, poxa, fisioterapia nas vísceras. É bem fácil pensar que um leigo vai lembrar ali de uma coisa manipulativa, vendo aqui ver o movimento do órgão e tal, tá? Então, os preconceitos talvez venham daí. E aí, qual é o meu papel nesse negócio? Tentar dizer, ó, a gente tem conhecimento disponível sobre dor visceral, existem estudos que avaliam, por exemplo, intervenção, sobretudo com exercício, existem algumas coisas boas saindo com terapia manual, mas longe de ser essa coisa talvez associada a um dom sobrenatural de perceber determinadas alterações, né? E aí a gente precisa trazer para o meio desses dois caminhos, né? Que tem conhecimento disponível, mas que não precisa ser tão complexo ao ponto de ser difícil de explicar, né? Então, dor visceral, né? Existe dor visceral, faz muita gente sofrer, até um terço das pessoas com dor crônica. A gente vê que vários estudos já mostraram essa epidemiologia, né? Um terço de quem tem dor crônica está associada à dor visceral, traz o sofrimento visceral junto, né? E tem muita coisa a ser feita, muita coisa para diversas profissões, e a fisioterapia está nesse meio aí. Acho que o intuito é esse, mais ou menos. Legal. E aí quando a gente fala, até o Rafa estava gravando coisa em relação à sensibilização central, né? Se a gente fala de nossoplastia, sensibilização central, pensar em algumas questões do intestino irritável, por exemplo, é muito mais fácil. Mas se a gente não tem esse quadro realmente da sensibilização central e não tem com grandes queixas músculos esquelétricas, fala um pouquinho para a gente como que esse paciente chega para você, né? Como você já tem uma via direta em contato com os médicos, fala um pouquinho de como que esses pacientes estão chegando, que tipo de apresentação clínica que eles têm, que tipo de relato, né? Porque não é o mais comum o cara chegar e falar assim, bom, tem um refluxo aqui, então eu vou num fisioterapeuta, né? Então isso é uma coisa que é bem interessante de se esclarecer para falar do seu dia a dia, né? Acho que isso é uma coisa interessante também, como que é esse quadro, como esse paciente te apresenta. Massa. Existem várias vias desse processo acontecer. Uma das principais é a indicação do próprio paciente nosso, né? O cara que foi nosso paciente, que melhorou ali em uma condição como essa, ele vai indicar familiares e amigos. Mas, sobretudo, atualmente, eu tenho uma relação muito, muito legal com alguns gastos aqui em Pernambuco e Recife, e eu recebo muitos pacientes indicados direto, porque eles estiveram comigo nesse tempo de pesquisa e depois a gente manteve o ambulatório ali. Eu acho que uma coisa muito interessante, Fouco, de citar é que, assim, para contextualizar esse processo, a gastroenterologia, ela se divide basicamente em dois mundos. O mundo da doença orgânica patológica e o mundo da doença funcional. Isso é muito bem dividido, muito bem caracterizado e há, pelo menos, uns 20 anos, a gente tem a Fundação Roma, que é a entidade responsável por tudo que se refere a alterações funcionais na gastroenterologia. Então, é aqui que a fisioterapia entra com muita força, porque envolve questões biopsicos sociais, mudanças no modo de vida, exercício, alimentação, etc. Quem que é o maior exemplo? Você vai num congresso, por exemplo, de doença gastrointestinal funcional, 80% dos trabalhos, das palestras, vão falar de intestino irritável, porque é um grande exemplo que a gente tem nesse âmbito aqui. Então, quando você vai se relacionar com médicos gastroenterologistas, como fisioterapeuta, no meu caso, eu vou automaticamente ter uma proximidade muito maior com quem atende doenças funcionais. E pra eles é muito assim, ah, fulano é gastro, mas ele atende doença funcional ou ele não atende doença funcional, certo? Então, existe esse gastro que atende doença funcional. Aí você vai ter dispepsia funcional, síndrome de intestino irritável, constipação funcional, um bocado de coisa, tá? Existem inúmeros diagnósticos possíveis. Então, esse paciente vai procurar o gastro, o que é que ele vai fazer? Normalmente, diagnóstico de exclusão, pra afastar as condições orgânicas e patológicas e ele, conhecendo o que o fisioterapeuta pode fazer, ele vai encaminhar. E pra mim, acontece muito nesse sentido, né? Então, eu recebo, essencialmente, pacientes com refluxo, tá? E aí, quem são esses pacientes com refluxo? Aqueles que tentaram o tratamento padrão ouro, o inibidor de bomba de prótron, que é o famoso prazol, e não deu certo. Oito semanas, que é o período determinado, não deu certo, não melhorou, e que não tem doença erosina. Afastado na endoscopia. Então, esse é o melhor paciente pra usufruir dos benefícios que a fisioterapia pode dar. E depois a gente entra no mérito do que pode ser feito, mas só pra citar o tipo de paciente, digamos assim. Constipação intestinal funcional, aquela famosa constipação da vida toda, que a pessoa já tentou de tudo, na alimentação, água, fibra, etc. Enfim, não tem nenhuma alteração orgânica patológica que justifica intestino irritável e a distensão abdominal. São as quatro. E a dispepsia também, que é aquela digestão lenta, digamos assim. São as cinco condições que eu mais recebo no consultório indicados diretamente de gastroenterologísticos. Mas veja, isso é uma condição que não foi do dia pra noite. Quando eu iniciei a coleta de dados no ambulatório de gastro do HC, entre o paciente e o outro da pesquisa, o médico da pesquisa, que era um dos pesquisadores também, ele estava atendendo seus pacientes de ambulatório e ele me chamava pra avaliar a dor junto com ele. Porque o paciente chegava lá, o paciente vai ter a dor do abdômen, a dor do tórax, a dor da lombar, a dor do quadril, né? Normalmente são dores mais generalizadas. E aí eu ia avaliando junto com ele. Então isso foi um processo maravilhoso, assim, de ganho de relacionamento, né? Ia avaliando, e aí ia dizer, ó, fazia um teste aqui, outro teste ali, excluindo e tal, e tal, ia mostrando pra ele. Até que isso virou a regra ambulatória. Então o paciente, ele marcava o paciente com dor junto comigo, e a gente atendia junto o paciente. Isso foi extremamente enriquecedor. Acabou a pesquisa e isso continuou. Então eu continuei recebendo esses pacientes no meu consultório, continuar atendendo eles. Avaliados, filtrados pelo gastro, excluindo condições orgânicas e patológicas, com queixas digestivas. Veja, que nicho de paciente maravilhoso pra eu poder avaliar e colocar em prática condutas da fisioterapia pra dor visceral. Talvez eu não tivesse isso em lugar nenhum do mundo. Então eles passaram pelo filtro, eles excluíram condições orgânicas e patológicas. É um quadro associado a alterações viscerais que chega com foco no tratamento da dor, pra mim. Entendeu? Então a realidade é essa. Então hoje a minha realidade do consultório é fruto dessa trajetória. Entendeu? E aí muitas vezes o pessoal que procura o curso e tal vai seguindo o caminho parecido. Eles têm ali muitas vezes um parente, um amigo que é gastro, que é clínico geral e tudo. E aí já falou, posso fazer isso. Eu já tive, pra você ter uma ideia, eu tenho hoje duas alunas fazendo o curso que trabalham, elas são fisioterapeutas e trabalham na clínica de uma gastro e de uma prócto. E a gastro e a prócto foi que deram o curso pra elas. Que pediram pra elas fazerem o curso, pra elas se capacitarem e atenderem dentro da clínica, junto com elas. Então é um processo que tá em desenvolvimento, e tá sendo bem legal, assim, a receptividade, né? A aceitação. Já fui, enfim, já fui dar palestra na UERJ, no Rio de Janeiro. O cara que viu meu trabalho num congresso e me chamou e tal, ele, eu não sabia, ele era chefe lá da UERJ, na gastro. Eu fui dar o curso no Rio e ele contactou, fez, ó, vem pra cá, apresenta aqui algumas coisas e tal. Então, em resumo, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é a minha pessoa, ou enfim, não é uma questão de ressaltar isso, não. O que eu quero dizer é, eu nunca fui mal recebido por gastroenterologistas ao tentar falar do que a fisioterapia pode fazer. Por quê? Imagina o quê? Doença funcional é um negócio complexo. Então, quem se propuser a contribuir, em geral, tende a ser muito bem recebido, entendeu? Então, eu acho que o contexto é mais ou menos esse aí. Isso é muito legal, né, Paulo? Porque é uma conquista de mercado, eu acho que é muito necessário, né? O fisioterapeuta tende a reclamar que o mercado da fisioterapia não é justo o suficiente, né? E indo pelas beiradas, e realmente mostrando um trabalho de qualidade, fica, entre aspas, muito mais fácil de você conseguir conquistar. E isso é uma coisa muito legal de relatar. E foi muito legal, você colocou o seu cenário, e aí contextualizando para as pessoas, a gente fez uma live ontem, né? Então, estamos numa dobradinha. Quem quiser ver, vai lá no perfil do arroba somatovisceral para assistir a conversa de nós três. E você fez uma pergunta que eu quero reverter agora. Porque agora você falou o seu quadro, e você perguntou, né, o título era, né, o que que o fisioterapeuta da trauma ortopédica precisa saber sobre dores viscerais, né? Então, assim, o que que a gente que normalmente está vendo muito de joelho, ombro, coluna, o que que a gente precisa saber para saber e quando a gente desconfiaria dessa dor visceral, né? Então, vamos inverter um pouquinho e responde para a gente isso, Paulo. Massa, vamos lá, então. Esse é o anseio de muitos colegas, né? A fórmula mágica do screening, sim ou não. E a primeira coisa que a gente precisa, talvez, deixar de lado é a utopia dessa resposta. É visceral ou não é visceral? Salvo em raros casos agudos, né, de dor visceral aguda, e isso não vai ser difícil de identificar. A dor visceral, o Fouco e Rafa, ela tem um processo cronológico que vale muito bem a pena a gente conhecer como fisioterapeuta, primeiro, para não fazer besteira, segundo, para poder saber como a gente pode atuar. Existe uma apresentação considerada hoje pela IASP, né? Antigamente se falava em primária e secundária, no sentido não do que é hoje primária e secundária, mas temporalmente, tá? Hoje, primária e secundária vai ter relação com ter ou não ter outra doença de base, né? Além da dor. Hoje, o que eles sugerem é que você chame uma dor visceral imediata e uma dor visceral que não é imediata, ou seja, que já é tardia, que a gente já considera como um processo crônico. A dor visceral imediata é típica. Em geral, a pessoa não vai procurar o fisioterapeuta, mas pode acontecer desse paciente, que já é o seu paciente, que tem confiança e tal, às vezes, querer que você dê conta desse recado. Mas ela vem com sensação de dor vaga, profunda, mal definida, mal descrita, imprecisa, no sentido de ser capaz de localizar, né? O passar mal é muito característico, né? Aquela história... Eu costumo dizer o seguinte, aqui somos três pessoas do gênero masculino conversando, mas uma pessoa do gênero feminino, que sente desconforto no período pré- ou périmestrual, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Antes dela entender a cólica, muitas vezes ela passa mal. E o passar mal é isso. Eu não saber o que está acontecendo, muitas vezes, mas saber que tem uma coisa errada. Vem a sudorese, vem, muitas vezes, alteração de temperatura, vem... Ou seja, características neurovegetativas, né? Acompanham essa apresentação de dor visceral imediata, com, muitas vezes, alterações de sinais vitais, tá? Frequência cardíaca, pressão arterial, como eu disse, a própria temperatura, certo? E não à toa, você chega na emergência médica, com a dor, às vezes, no joelho, e vão querer aferir tua pressão, tua temperatura, frequência cardíaca, né? Eu passei por isso com o meu filho, num episódio de queda naqueles... Pula-pula, aquelas camas elásticas, que falam, olha, não tem problema, não é visceral, não tem nada, mas não, é protopólio, tem que fazer. Beleza, porque justamente dor visceral imediata tem essa característica. E um terceiro ponto muito importante é a relação com o lado emocional, né? Então, uma apresentação de dor visceral imediata, ela traz uma carga emocional muito forte, em geral, até de discurso, de relato, da forma de se portar, é um choro, muitas vezes, sem motivo, ou até mesmo o contrário, porque o processamento ali, né, de emoção e dor visceral, usa áreas muito parecidas, né? Áreas muito incomum, lá em cima, no sistema límbico. Então, fica difícil discernir uma coisa da outra quando a gente pensa no nosso sistema nervoso central. Uma apresentação típica é essa, né? Alterações neurovegetativas, imprecisão, dificuldade de descrever essa dor, né? Se é uma cólica, se é uma constição, se é... Enfim, é difícil descrever. O famoso passar mal, que envolve, muitas vezes, essas alterações neurovegetativas e o paciente não vai saber dizer, né? Se ele está com uma náusea, uma sensação de fômito, uma sudorese, uma palidez, possíveis alterações de sinais vitais e a emocionalidade associada ao discurso. Então, essas características precisam ser levadas em consideração. Além delas, outras duas coisas fazem muito sentido. A apresentação de dor na região anterior do tronco, no caso, tórax ou abdômen, certo? Então, dores anteriores têm correlação direta com possíveis alterações viscerais, tá? Que não quer dizer que o paciente que tem dor abdominal, por exemplo, necessariamente tem uma dor visceral aguda. Não é isso. Mas, em geral, quem traz uma dor visceral aguda apresenta uma dor anterior. Mesmo que seja de difícil localização, ele vai reportar a região anterior do corpo, tá? Mesmo que seja de forma vaga, né? E a apresentação em horários teoricamente não típicos, como a dor noturna, e que chega, muitas vezes, a acordar esse paciente, né? Que termina sendo uma bandeira vermelha para inúmeras condições que a gente usa, mas entra nesse escopo aí de apresentação imediata de uma dor visceral. Então, esse conjunto de características, e, obviamente, o tempo, né? O tempo é muito importante, de menos de três meses dessa apresentação. Sugere que você, por favor, encaminhe esse paciente para o médico para não fazer besteira, tá? Mais ou menos por aí. Agora, eu vou só segurar a resposta aqui, porque eu imaginei que foi nesse sentido a tua pergunta, mas existe um outro caso, né? Caso crônico, que aí a gente vai tentar identificar se existe uma influência visceral e o que é que a gente pode fazer por ela, né? Nesse caso, eu fiquei restrito ao caso onde a gente não deve, necessariamente, meter a mão ali para fazer qualquer coisa e deve se assegurar, passando por uma avaliação médica de que não tenha um problema ativo, patológico, que mereça outros cuidados. Legal. E aí, eu vou aproveitar, vou chamar o Rafa aqui para falar um pouquinho também, nessas questões até... Como a gente está falando um pouco desse mix, né? Nessa transição ser ortopédico, se é uma coisa mais visceral, que não deveria ser realmente isso, né? Mas pegando toda essa história... Rafa, fala um pouquinho dos pacientes com sensibilização central, né? Eu acho que dessa dor nociplástica. Como que seria essa apresentação e como você enxerga todas essas sintomatologias que seriam o que a gente chamaria de forma inadequada, mas fácil de esclarecer, não físicas, né? Então, como que seriam esses relatos desses pacientes? Eu acho que é interessante, assim, né? Que a gente... Para nós parece que a gente está falando de novo, né? Porque a gente acabou de bater um papo sobre isso ontem, mas... Eu acho que a gente passou na muscula esquelética por um processo de entender que pacientes que têm queixas em mais de uma região podem ter... Não condições isoladas, né? Não é que aquele paciente tem a dor no ombro, no joelho, na coluna, mas, às vezes, ele tem várias manifestações de uma mesma alteração no funcionamento do seu sistema de dor. E, muitas vezes, o que a gente vê é que esse paciente com dor espalhada, ele... A gente não sabe disso, né? A maior parte dos físicos que lidam com o quadro de dor também não sabem disso. Mas, como o Paulo falou, é muito provável que se você perguntar para ele, ele tenha manifestações clínicas de dor visceral funcional. Então, o paciente tem, algumas vezes, aquele mal-estar mais geral, aquela angústia, né? Eu acho engraçado. Tem uns termos que são meio universais, assim, né? Em termos de tontura, né? Aquela sensação de tontura oscilatória. O paciente que tem aquela tontura que não é vestibular sempre falam que parece que está no barco, parece que está pisando em ovo. Os pacientes com essas dores, muitas vezes, viscerais, mais funcionais, às vezes chegam falando que tem quase que uma angústia, né? Uma sensação ruim que não se aplica o que é. Mas, muitas vezes, eles apresentam como mais uma alteração, mais uma manifestação clínica de um sistema de dor que está ali disfuncional. Só que a gente não aprendeu a olhar para isso, né? Acho que na área da muscula esquelética. Então, é um fenômeno que a gente muitas vezes desconsidera, né? Então, eu acho que é interessante entender que esses fenômenos existem, né? Que, muitas vezes, os pacientes também não vão relatar para a gente se a gente não perguntar, né? E as nossas intervenções voltadas para olhar para a dor espalhada também podem ter efeito sobre essas dores mais funcionais aí que o Paulo está falando. Legal. E aí, agora a gente indo para uma parte que acho que todo mundo fica curioso, né? Você mesmo falou que, pela sua formação e o que você buscou, acho que tem muito a ver com a terapia manual. Paulo, a gente consegue manipular o fígado. Quais são as intervenções que a gente tem dentro da fisioterapia com as questões viscerais, né? Quais são os tipos de prescrições? O que você costuma fazer se é terapia mais passiva, se é ativa, se é exercício, né? Isso a gente conversou bastante na live de ontem, né? Mas aproveita que agora eu tenho o momento de falar sobre essas intervenções, como que você vê de uma forma geral, né? Beleza, vamos nessa. Para mim, a surpresa, né, ao tentar analisar essa literatura e acompanhar, né? Uma vez que deu para me apropriar do que tinha ali, agora é acompanhar diariamente, basicamente. E assim eu consigo dar o foco, né? Foco, eu acho que isso é muito importante. Então, para a minha surpresa, o número de publicações envolvendo, aí a gente precisa de critério, né? Para poder avaliar a publicação. Não é porque está publicado que a gente vai, enfim, considerar. Mas, assim, pensando em trabalhos com, pelo menos, um mínimo, né? De critério metodológico, é imensurável, é, na verdade, assim, é incomparável o que a gente tem envolvendo exercício, atividade física, modo de vida, orientações sobre fatores de ritmo, né? Quando a gente pensa na terapia manual. E eu digo isso porque acompanho, cara. A terapia manual, como até a gente conversou ontem, às vezes não deixa claro nem qual é o objetivo dos estudos. Se você vai realizar manipulação visceral para melhorar um desfecho em dor somática, ou você vai realizar manipulação visceral para melhorar um desfecho em sinal e sintoma digestivo. Melhorar a constipação, melhorar, tá? Então, a metodologia é muito falha, tá? Da grande maioria, da grande maioria dos trabalhos que envolvem terapia manual. E eu coloco isso com uma certa lamentação. Eu vou focar nisso para depois trazer o que pode ser, o que a gente tem, né? E disponível com um certo critério. Eu coloco isso com lamentação, não é colocando isso puramente como uma crítica, porque eu acho que... E aí eu vou fazer uma crítica que normalmente eu faço, já fiz isso em Congresso Brasileiro de Fisioterapia, cara. Nas duas oportunidades que tive de falar sobre fisioterapia nas alterações gastrointestinais. Por que eu lamento, tá? Porque eu acho que falta interesse. Falta interesse de quem propõe intervenções com manipulação visceral para melhora de desfecho, seja somático ou visceral. Colocar isso em cheque, colocar isso em pesquisa e poder a gente validar. Para mim, como fisioterapeuta clínico, talvez não haja algo... Aí eu vou trazer para a velha máxima, na minha prática eu vejo isso. Mas, de fato, veja, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vivenciar esse tipo de situação. Paciente constipado, você realizar ali algumas manobras ali. E coisas simples, coisas simples. A gente só tem, que eu conheça, e eu procuro por isso, tá? Um ensaio clínico randomizado e controlado em 2009, que avaliou manipulação visceral para constipação. E o que que fizeram? Massagem simples. Massagem no sentido horário. Começando lá do lado direito, terminando do lado esquerdo, aquela coisa super básica. Resultado interessantíssimo. É a única coisa que a gente tem. Ok. É o que temos de ciência disponível. Na prática, Fouco, talvez, como eu falei, das coisas que mais surpreendem, clinicamente falando, o relato do paciente, que estava ali há inúmeros dias sem evacuar, você faz uma manobrazinha, uma coisa e ele consegue. E a gente não tem, de 2009 para cá, um trabalho, um ensaio clínico randomizado, controlado, com um bom número de amostras, enfim, com um mínimo de critério, para a gente poder chegar no gasto e dizer assim, ó, tá vendo? Eu tenho mais um recurso para poder ajudar os teus pacientes. Manda para mim. E, na minha opinião, eu falo isso com lamentação, muitas vezes, falta interesse de colocar isso à prova, porque todos os semestres saem um bocado de jeito aí das inúmeras escolas que propõem terapia manual com manipulação visceral, abordando o abdômen. E por que não colocar isso à prova? Enfim, então, comparativamente, a gente tem uma escassez de literatura envolvendo terapia manual, as poucas coisas que tem. Muitas vezes, a metodologia não é boa. Uma ou outra coisa se salva. Uma ou outra coisa pontualmente. Há coisas, algumas abordagens de diafragma, enfim, basicamente isso. E aí a gente cai no âmbito do exercício. Exercício, e aí entra num mundo, cara, que eu costumo colocar assim, eu coloco para o paciente, a gente vai falar do teu dia a dia com relação a movimento. Como é o teu movimento, assim, o teu corpo fisicamente falando, em relação a trabalho, em relação a casa, em relação a uma série de fatores. Por quê? A gente vai ter três grandes campos para considerar a quantificação, digamos assim, da atividade física diária desse paciente, o quanto de movimento que ele faz em si e como ele faz esse movimento. Os exercícios gerais que ele já pratica ou que ele tem interesse em iniciar a prática. O que é que eu chamo de exercício geral? Uma modalidade específica, musculação, pilates, corrida, caminhada, bicicleta, enfim, qualquer funcional, crossfit, enfim, qualquer coisa que ele já pratique ou que ele venha a querer praticar, mas que a gente possa, inclusive, usar como recurso para o tratamento. Certo? E o exercício específico, que aí tem um contexto mais focado na condição, por exemplo, na distensão abdominal, a gente vai precisar de umas coisas bem interessantes com controle motor envolvendo o diafragma, que a gente sabe que existe uma resposta alterada desse diafragma após a infeição e muitas vezes isso é um dos fatores provocativos do quadro de desconforto. No refluxo, a gente vai ter um comportamento diferente desse diafragma e a gente vai colocar exercícios específicos visando essa atuação sobre controle motor, basicamente, de uma outra forma. Então, existem essas três grandes categorias, mas não fica só aí. Existe um outro, um terceiro bloco, digamos assim, a gente falou, terapia manual, movimento e a rotina, o dia a dia, o modo de vindo desse paciente, tá? Porque, veja, um paciente com refluxo, por exemplo, hierarquicamente, pensando em acesso, eficácia comprovada e custo, pra poder direcionar minhas intervenções, eu vou conversar com esse paciente, cara, é a coisa mais importante que eu posso fazer por ele. Por quê? Vamos supor que esse paciente sofre com refluxo, já tentou tratamento com o prazol, não deu certo, não tem doença erosiva, fez endoscopia, não tem, por exemplo, lesão erosiva, e ele está acima do peso, supondo ele está com sobrepeso ou obesidade. Se esse paciente entender, por exemplo, mostrando pra ele que se ele perde três pontos de INC, aumenta em quase quatro vezes a chance dele resolver o refluxo por completo, seja esse refluxo de qualquer intensidade, leve, severa ou grave, é muito melhor que ele entenda essa mensagem do que eu propor qualquer conduta pra ele, passiva ou ativa, de que não vai, talvez, a médio e longo prazo ser tão benéfica do que ele é, opa, peraí, então, o melhor tratamento pra mim, uma das melhores coisas que eu posso fazer é perder peso com qualidade, beleza, e aí ele vai procurar, obviamente, com indicação, os profissionais pra entrar nesse processo. Na distensão abdominal, por exemplo, hierarquicamente, se eu tiver de dar um tiro só, eu vou pro exercício específico, porque corrigir essa alteração de resposta é uma chamada dissinergia abdominofrênica, um descontrole ali que envolve diafragma e abdômen pós-refeição, sobretudo. Se essa resposta conseguir ser corrigida, a chance é muito grande desse paciente melhorar, sobretudo, se ele está incluído nesse quadro de distensão abdominal funcional, ou seja, que não é químico, diferente do paciente tolerante à lactose, que ingere lactose, produz muitos gases e distende o abdômen. Isso é básico, isso é lógico. Então, não é necessariamente por um aumento de conteúdo dentro do tubo digestório, é uma coisa mais relacionada a uma alteração de resposta muscular que ficou depois de uma alteração orgânica que veio antes, entendeu? Então, na distensão abdominal, se eu tiver de dar um tiro só, eu vou no exercício específico. E aí, enfim, constipação, exercício aeróbico, percepção de esforço no máximo moderada, regular, acessível, prazeroso, enfim, existe um mundo aí disponível de intervenções, e quando você analisa isso comparativamente a modo de vida, movimento, atividade física, exercício, etc., pensando na na valorização, talvez, que a sociedade dá pra terapia manual, não há como você fazer esse tipo de comparação, porque, enfim, cientificamente, em termos de acesso, o outro lado parece que fala muito mais alto ainda. Eu espero que isso mude algum dia, que a gente possa ter mais recursos, inclusive. Com certeza. Não, e é muito legal, eu vou falar até por experiência própria, eu tenho refluxo crônico, é uma questão muito comportamental, né, então, o que você falou, quando a gente, às vezes a gente simplifica, né, do conversar com o paciente, né, na real, todo um trabalho de educação e comportamental com ele, porque ele precisa entender, né, particularmente, quando eu era mais jovem, né, quando eu era criança, adolescente, eu sempre tive muito receio com essa questão de dormir fora de casa, porque eu sabia que poderia passar mal e ter todo esse desconforto, e você tem que entender, literalmente, a alimentação que você está tendo, se você está fazendo uma atividade, a questão que eu até aprendi com o Paulo em relação a exercícios no extremo, né, o paciente com refluxo pode, não precisa chegar nesse extremo, né, da atividade, então, são coisas que eu comecei a encaixar e demora um tempinho para você realmente fazer essa ligação. Quando tem alguém que facilita e informa, né, um pouco dessa rotina, ele entende que mesmo que tenha passado mal, de uma certa forma, o fator que possa ter influenciado, e isso já dá uma tranquilizada em todo o processo, né, então você tem que entender que horário de alimentação e horário da atividade, nada mais é do que a gente faz muitas vezes com o paciente de dor crônica, né, a gente precisa entender essa rotina, quando que ele prefere também fazer atividade, se ele está dormindo bem, né, então, no final parece que a gente está falando da mesma coisa, só que por um outro foco, que agora são as dores viscerais e outras queixas, né, e isso é muito interessante, e em relação à literatura, você vem sentindo que ela tem um caminho interessante em relação a mostrar um pouco mais, de uma forma mais para o lado da fisioterapia, ou você acha que ainda está sambando muito e ainda está muito para o lado mais biomédico, vamos dizer assim, né? Fouco, depende muito do contexto que você analisa, se você for em cima de doença funcional, você vai ter muita coisa legal sendo produzida, e aí é interessante que quando, parece que quando o brasileiro vai entrando nesse negócio, dá um boom, porque a gente tem aqui a felicidade da fisioterapia produzir muita coisa, né, isso é digno de ser ressaltado, então vejam, esses trabalhos do refluxo, né, com exercício respiratório, começou a aparecer uma publicação ou outra lá fora e tal, e aí o pessoal daqui começou a, opa, vamos analisar esse negócio, e o pessoal da São Paulo, Ceará e agora no Rio Grande do Sul também começaram a produzir bastante coisa nesse sentido, né, então assim, o meu trabalho de mestrado foi a primeira proposta de exercício específico na distensão abdominal fora, a abordagem proposta lá em Barcelona que usou biofeedback, né, eles usaram o aparelho de biofeedback e aí a gente pensou aqui, pô, vamos simplificar esse negócio, primeiro que a gente não vai ter recurso pra botar biofeedback pra todo mundo fazer, então vamos achar algo que possa ser mais acessível, né, e que possa ter um resultado semelhante, vamos fazer exercício, tá, e outras coisas começam a surgir nesse sentido, então quando você analisa doença funcional, muita coisa tem sido produzida dentro da fisioterapia, sobretudo, né, com exercício, um mundo que mostra muito isso pra gente, um mundo acadêmico científico é a fisioterapia pélvica, né, se você for lá pra baixo, você vai ver, pega uma endometriose da vida, né, a gente vai ter cócrane falando sobre isso, né, exercício em relação ao tratamento da endometriose, tal, então assim, tem ganhado muito, muito, muita inclusão, digamos assim, né, porque eu acho que o pessoal tá percebendo, né, primeiro o médico ele já entendeu que não cabe o modelo biomédico nesse tipo de condição, quem se propõe a atender os doentes com doença funcional, como eles chamam, entende que não vai ser essa lógica do passar exame, achar o problema, dar o remédio pra assim ficar bom, isso não vai acontecer, então ele vai precisar expandir o leque, aí você vai ter coisas mil aparecendo, pra sentir irritável, você vai ter diversas outras coisas aí, então eu vejo com bons olhos, sabe, Fuku, talvez eu tenha uma análise enviazada, eu confesso, mas eu sou otimista nesse sentido. Não, é importante, importante também que você que esteja na área, até porque eu particularmente tenho poucas referências nesses estudos e normalmente são osteopatas que eu vejo que tem uma certa maturidade, um pouco maior com a fala científica e a comprovação de como faz isso e realmente acho que o curso específico seria só o teu que eu conheço particularmente, né, mas indo para os momentos finais aqui, Paulo, infelizmente a gente está com tempinho aí, vou pedir para o Rafa finalizar, fazer um fechamento um pouco desse assunto que é bem interessante e depois você também já prepara aí suas palavras finais. beleza. Eu acho que as palavras do Paulo só mostram para a gente que a gente atrelou a dor, eu já falei isso em outros episódios, a gente atrelou a dor à muscula esquelética, mas nem toda dor é muscula esquelética, né, então muitos casos de dor crônica que estão na nossa alçada de atendimento hoje nem se classificam como dor musculoesquelética pela nossa classificação atual, né, a dor crônica espalhada, por exemplo, onde encontra-se a fibromialgia, as dores, a síndrome complexa de dor regional, que é uma condição de prevalência baixa mais específica que a fisioterapia atende e ajuda muito, as dores crônicas viscerais, especialmente as mais funcionais, se enquadram ali entre quadros de dor crônica primária que a gente tem muito para fazer para os pacientes, né, então eu acho que para aqueles que têm uma rotina de atender pacientes com quadro de dor, principalmente persistente, saber da existência desses fenômenos, né, que a dor visceral de fato existe e de que não é uma coisa mística, né, a gente não consegue achar a causa de todos os males no posicionamento das vísceras, né, existe toda uma ciência que hoje nos respalda para entender a dor visceral, para entender como, né, a gente pode explicar a dor visceral por uma perspectiva da ciência moderna da dor e entender que talvez as abordagens da dor visceral, principalmente nessas questões mais funcionais, não vão diferir muito das nossas abordagens, né, de outras quadros primários, né, isso não quer dizer que a mesma receita vai funcionar para todo mundo, né, mas quer dizer que a gente precisa conseguir educar o paciente, fazer com que ele faça sentido do que ele tem, da condição que ele tem, entender o estilo de vida desse paciente, tentar ajudar ele a ressignificar e mudar alguns hábitos algumas vezes, dar estratégias para que ele consiga manejar sintomas, entender gatilhos, contextos, então, da mesma forma que a gente atenderia um paciente com um quadro de fibromialgia, por exemplo, né, um quadro de dor espalhada, talvez a gente atenderia, o Paulo deve atender um paciente com dor visceral crônica funcional. Um intestino irritável, Rafa. Perfeito, né, com um intestino irritável, então, eu acho que ao entender a dor dessa forma, a gente fica muito claro para a gente, né, que, na verdade, a dor visceral é mais uma manifestação clínica de sistemas de dor disfuncionais, né, e que é muito provável que se a gente olhar com muito cuidado e carinho, muitos dos nossos pacientes talvez tenham essas manifestações clínicas, né, a gente discutiu no episódio podcast sobre tontura e vertigem, né, quando a gente estava falando lá com o Gustavo Pacheco, sobre como vários pacientes têm sintomas de diplopia, instabilidade postural, tontura, né, cervicogênica, e eles nem sabem que isso é relevante, eles nem sabem que isso pode ter alguma associação, né, com o quadro de dor na cervical, por exemplo, até de cefaleia, dependendo, né, do quadro, e o pior, muitas vezes o fisioterapeuta não sabe também que isso pode ter associação, né, e a gente pode deixar passar informações importantes que poderiam ajudar esse paciente a entender e fazer um sentido melhor do que está acontecendo ali na condição dele, né, então, eu acho que, o Fouco falou, a gente olha muito para aquela dor no joelho, aquela dor na coluna, né, mas nessa perspectiva, acho que a dor visceral deve ser melhor entendida de fato, né, e a gente tem que começar a conseguir entender que, pelo menos para conseguir, né, como profissional de primeiro contato, né, às vezes entender para encaminhar, para alguém que consegue ter um olhar mais específico, mas acho que a maior parte das vezes entender que a mesma intervenção que eu estou dando para o meu paciente pensando na dor somática também pode ajudar ele nesse quesito, né, nessa dor funcional visceral. Legal. Paulo, por favor, palavras finais de paz, amor e esperança aí. Vamos lá, meus amigos, primeiramente, deixar claro aqui o meu agradecimento e a minha sensação de honradez de estar aqui, né, podendo conversar com vocês sobre isso, um prazer muito grande e eu fico muito feliz, tá? Pelo pessoal que está aí, enfim, me desculpando aí, o que eu sugiro, né, porque assim, em 2019, a IASP lança aquela série toda famosíssima na PEN e reclassifica a dor de forma geral, no CIDI 11 e vem a dor visceral junto, né, desse processo e ela traz a fisioterapia, né, de forma muito enfática na dor visceral crônica primária e secundária, colocando ali como fundamental. Isso é 2019, a gente espera que em 2029, pelo GEP, né, típico de entendimento da publicação para isso estar na maior parte de aplicação dos profissionais da profissão, né, em 2029, as pessoas vão estar olhando para a dor visceral, os fisioterapeutas vão estar olhando para isso. E o que eu sugiro é que você não espere até 2029 que você possa encurtar esse caminho, porque o que eu gosto de tocar, né, nesse sentido, é o seguinte, veja, você é fisioterapeuta, atende pessoa com dor crônica, dor crônica, seja ela qual for, e espera-se que um terço desses pacientes trazem dor visceral associada. Então, entender um pouquinho, mesmo o básico que seja sobre dor visceral, pode te ajudar muito, né, saber o que fazer, né, que não é complexo, como o Rafa falou, muitas vezes o que você já sabe fazer para uma dor não visceral, digamos assim, vai ser útil o que acontece na dor visceral, mas também saber quando não é para você, o que você deve fazer, encaminhar, para onde encaminhar, o que fazer. Então, entender o básico sobre dor visceral para quem lida com pessoas com dor, parece que cada vez mais é fundamental, né, e provavelmente com o passar dos anos, quem optar por isso termina, né, se diferenciando de alguma forma. E além disso, você vai ganhando, digamos assim, como você colocou, outras arestas de atuação, você vai se relacionando, por exemplo, com um clínico geral, com um gasto, com um cardiologista, com um ginecologista, e você vai ampliando o seu leque aí de encaminhamento, de relacionamento, que eu acho que é muito interessante. Então, como mensagem é isso, cara, que, de certa forma, a minha fala, eu reconheço que é totalmente enviesada, o meu conflito de interesse aqui é declarado e deixado claro, porque eu sou alguém que, enfim, devoro essas publicações e acompanho isso por gostar muito, mas, ao mesmo tempo, eu tento analisar de fora e ver que, poxa, pode fazer sentido para a sua prática, entender um pouquinho o que seja, entendeu, sobre o retorno de ser alto. se for o caso, vai em cima e vai no PubMed, baixa umas coisas e começa a ler para ver se te ajuda. Sensacional. Paulo, obrigado pela conversa, foi uma conversa sensacional. Como eu falei no início, a gente vai, com certeza, aproximar mais, já fiz o convite, o Paulo vai fazer parte do nosso programa da Pós de Dor que a gente pretende lançar no começo do ano que vem, então já se preparem e, com certeza, a gente vai tentar fazer com que esse gap de 10 anos seja mais restrito, começando por esse podcast e, com certeza, a gente vai lançar muito mais sobre esse assunto, que é realmente muito necessário. Então, pessoal, não esqueçam aí de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo aí que vocês acham que possa se interessar nesse assunto. Paulo, novamente, muito obrigado pela conversa, voltamos a marcar mais coisas. Um grande abraço para todo mundo e valeu!